E falta menos de um mês para o Natal, né? E você já sabe qual o seu destino para a celebração dessa noite tão especial, né? Bom, no Oeste Paulista tem muita gente correndo atrás de ranchos e chacras para se divertir em família. Nessa reta final, a procura dispara. E aí, se por um lado as opções diminuem, por outro, quem aluga os espaços está feliz da vida com os resultados. Ambientes assim são ideais para confraternizações. Salão com churrasqueira, piscina, sem contar a área verde, que convida ao descanso. São as chácaras que fazem o maior sucesso para quem busca conforto e espaço na hora do lazer. Na do Robson, o aluguel varia conforme a data. Aos fins de semana, o valor sobe um pouco, mas normalmente é na média de 500 reais. Dezembro representa o melhor mês para fechar os contratos. A procura é muito alta. Esses dias mesmo eu tenho recebido muita mensagem no WhatsApp, em Face, pessoal querendo chacra. Eu falo, não, já está alugado, já está alugado. Toda a estrutura acaba compensando, principalmente para quem tem família grande, como o Davi. Ele foi atrás de uma chacra de lazer que acomodasse mais de 50 pessoas. Encontrou a ideal para as festas de fim de ano. A chacra foi o que a gente achou melhor para comemorar essa data importante, a gente que é Natal e a reunião da família. Então, resolvemos, já há alguns anos já, partir para a chacra, porque o pessoal fica mais confortável. É natural que a procura por lugares assim agora, nessa época do ano, aumente bastante. Mas tem um porém, viu? Para quem deixou para a última hora para tentar alugar uma chacra, vai ser bem difícil encontrar, viu? As reservas para o Natal e o Réveillon, olha, já estão esgotadas. O telefone toca toda hora, pessoal atrás, gente de outras cidades, da região aqui, que pode fazer um encontro com a família que vem, precisando de um local, mas já não tem mais nada. Para quem quiser desfrutar desse ambiente, que tem ampla piscina, campo de futebol e dormitórios, é preciso se antecipar pelo menos quatro meses para fazer uma reserva. Mas, segundo o proprietário, há quem prefira acertar o aluguel bem antes. Já em janeiro, já, com cerca de um ano de antecedência. Porque se deixar para agora novembro, outubro, já não consegue mais. E dezembro, então, já... Acabou, né? E esquece. Tendência em Presidente Prudente, as chacras são alternativa para quem precisa de espaço. E, claro, deixar de lado a preocupação com a limpeza da casa, depois da festa, compensa também para o bolso. O pessoal costuma rachar a conta. Aí, é só curtição. A gente fica à vontade, porque vai dormir a hora que quer, acorda a hora que quer, fica dormindo, põe um colchão no corredor, tira o colchão, põe para lá. Então, não tem essa preocupação com ninguém, né? E a pessoa se sente bem à vontade mesmo. O pessoal gosta, né? Porque vem para cá, é tranquilo, um lugar mais tranquilo, mais reservado para o pessoal, para a família, até para os filhos brincar. Então, o pessoal acaba gostando mesmo de vir para a chacra, em vez de ficar em cidade.